Fernandona pegando o médico, Fernandona com o Rabin Fernandona com o Rabin de novo E de novo com o Rabin Fernandona talvez goste do Rabin Alô, 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 som, alô Oi galera, beleza Welcome to the... Alô, alô Alô, vlogleu, parabéns Bem-vindos, eu sou a Fernandona Esse aqui é o meu, é o meu vlogleu, né Que é como se fosse um vlog, só que é com vlau Com, o chefe com vle, uvle É como se fosse um vlogleu, só que É igual o vlogle, só que é com vle Então fica vlogleu, escreve vlogle E lê vlogle Vlaugle é uma lev... Volelevlangle Esse aqui é o meu quarto, tá Aqui tem a calça do mendigo, que é o mendigo que uma vez eu cheguei aqui Ele tava dormindo aqui Aqui tem gás, que eu faço comida quente, cozida Tem até queijo coalho Você vende por dois reais Se você vender todo mês dois reais em queijo coalho No final do mês você tem mais de quatro reais Em vinte anos você compra carro Muita coisa você compra Aqui tem o meu telefone Que é bom que ele fique na cama O bom aqui é que fica perto Olha, alô, quem tá falando? A minha tia tá ligando Agora não ligou mais porque não funciona Tinha um cano aqui que passava comida? Que ligaria até batata baroa Tinha batata baroa, legumes cozidos, panessa Inverjosa Não tacou mais, um dia tacou sem mentir de banana Grudou Grudou, não tem mais o cano Alô? Acho que tava no rec, hein? Ela tava aqui Galera, ah, é isso Quem me conhece Meu nome é Fernandona, tá Pra quem me conhece também é É o mesmo nome Bom, galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Vou dar sempre agora dicas de alimentação E dicas de saúde A dica de hoje é Viva feliz, tá? O próximo blog é semana que vem Não, não bateu o blog não Foi só esse Tchau Ah não, vai ter semana que vem sim, tchau Não, não, foi só hoje